Somos guerreiras, somos cangaceiras, somos resistência Lá vem, Mocidade Unida do Santa Marta A nossa escola está feliz Chegou a hora, lá vem Rosuada Mucho fale, sanfoneiro, afia, viola Cangaceiras corajosas, não foge da luta Arretado já mexe, a gente o repente Vem do Santa Marta, orgulho da gente Puxo, puxo, gole, sanfoneiro, afia, viola Cangaceiras corajosas, não foge da luta Arretado já mexe, a gente o repente Vem do Santa Marta, orgulho da gente Somos mulheres guerreiras, somos resistência Da terra quente, onde o sol sempre há de brilhar São elas, Marias da Taja Lameiras inteiras, na Catinga Vendemos a lutar Um lindo amor, um lindo amor Mulher de Fibra Mulher De novo, de novo Que tu diz que veio de lá, o dom, a arte de costurar Faz de ciso, lhe peço, abençoe a nossa fé Mulher de Fibra Mulher Enfim, no Rio de Janeiro, felicidade Oh, Santa Marta morada, tu morra a calçada A esperança de um novo amanhecer O DNA corre nas veias, vindo do sertão Buscando ideais, seguindo o destino Lá, puta pra sobreviver Filhos para educar Imponente, fiel companheira A onça negra se rende a você, mulher Que luta e sabe o que quer Puxa o pão e o samba leio A pia viola Cangazeiras, fogajosas Não foge da luta Arretado já mexe, a gente o repente Vem do Santa Marta, o orgulho da gente Puxa o pão e o samba leio A pia viola Cangazeiras, corajosas Não foge da luta Arretado já mexe, a gente o repente Vem do Santa Marta, o orgulho da gente Somos mulheres guerreiras e resistentes Da terra quente, todo sol sempre adivinhar São elas, marias, dadas, rameiras, engreiras Na caatinga aprendemos a lutar E do amor produziu aventuras Revolucionou e chegou ao cangaço Ao lado de Lampião, outros volantes lutou Fizemos fama querendo igualdade A tal liberdade buscou Vamos embora, vamos embora Que tu diz que veio de lá O dom, a arte de costurar Bate-se, isso lhe peço Abençoe a nossa fé Mulher de fibra, mulher Que tu diz que veio de lá O dom, a arte de costurar Bate-se, isso lhe peço Abençoe a nossa fé Mulher de fibra, mulher Enfim No Rio de Janeiro Felicidade Oh, Santa Marta, morada Por borra, calçada A esperança de um novo amanhecer O DNA Corre nas veias Vivo do sertão Buscando ideias Seguindo o destino Laputa pra sobreviver Filhos para educar Imponente Fiel companheira A onça negra se rende a você, mulher Que luta e sabe o que quer Os sonhos são do leigo Afia a viola Cangaceiras corajosas Não foge da luta Arretadas da peste Agente o repente Vem do Santa Marta Orgulho da gente Puxa o pole e são forneiro Afia a viola Cangaceiras corajosas Não foge da luta Arretadas da peste Agente o repente Vem do Santa Marta Orgulho da gente Puxa o pole e são forneiro Afia a viola Não é ser uma maneira, não foge da luta Arretada já veste, a gente o repente Vem do santo amar, do orgulho da gente Valeu comunidade, valeu morro dona Marta